Posso interromper seus escritos? Mas é claro. Gostaria de saber se Datan conversou com você sobre Ada. Conversamos, sim. Bem, como todo homem tem direito a ter descendentes e ele e Safira não tiveram filhos, a lei permite que ele tome outra esposa. Mas é claro que ele deve manter e tratar bem as duas, sem distinção. Sim, mas me preocupo com o temperamento de Ada. Ela só gosta de fazer as coisas que ela quer. Mas talvez o casamento lhe faça bem e ela sossegue. Deus queira. Agora só falta a da Marina. Pobrezinha. Ela não fala nada, mas eu acredito que ela ainda tem sentimentos por Nadab. Ela está sofrendo. É uma pena mesmo que os dois não possam se relacionar. Deus foi bem claro quanto às exigências em relação ao sacerdócio. Não, mas a da Marina sabe. E ela se mantém afastada. Mas eu não acredito que Nadab tenha entendido. Entendeu, ele entendeu. Só não quer aceitar. A Arão anda muito preocupado com isso. Eu só espero que até o fim da construção do tabernáculo, Nadab esteja pronto para assumir suas obrigações no sacerdócio. Também espero. Bom, nos vemos mais tarde. Eu vou ajudar a Jaque com as ovelhas. Você está com saudade de pastorear? Não, eu estou com saudade de nós dois no campo. Quando éramos jovens. E sem grandes responsabilidades. Quando me maltratava, sumia com as minhas roupas no Rio. Mas mesmo assim, se apaixonou por mim. Não, eu acho que foi você que se apaixonou primeiro. Metido. Pois esse metido aqui conquistou a mais rebelde das filhas de Getro. É. Conquistou mesmo. E me fez a mulher mais feliz desse ano. Agora vamos trabalhar. Jaque pastoreava com o Zuri. Eu acredito que ela deve estar se sentindo triste. Vou ver se eu distrair um pouco. Faça isso.